olá pessoal do youtube hoje estou passando para mostrar para vocês aqui como fazer um soprador térmico para eletrônica ou uma estação de solda caseira esse aqui é um ferro de solda comum que fez algumas adaptações que já vou mostrar pra vocês ele é um ferro de solda que tem 60 watts de potência é um ferro considerável pra 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 gente poder soldar companhia ideal é usar 30 vasco como esse daqui eu consegui encontrar esse de 60 e para o nosso projeto aqui de soprador térmico ou estação do solo ideal é que você consiga um 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 ferro de solda um pouco potente condomínio 60 vasos para poder aquecer bem o poder aquecer bem certo olha visualmente vocês estão reconhecendo algumas peças né eu vou começar a explicar pra vocês como é que eu fiz para adaptar esse ferro de solda aqui no soprador térmico bom aqui está a tomada né o fio o cabo dele ou se quiser do ferro de solda está aqui vou começar pela ponta aqui ó e eu extraí a ponta de cobre do soprador olha ali não tem aqui não tem a ponta do ferro de modo que aqui tem uma passagem oca onde e o ferro está uma passagem livre de ar o que eu fiz esse daqui apenas um pequeno duto eu usei uma latinha de alumínio que eu cortei e fiz um pequeno canal apenas para direcionar e concentrar o ar quente direto local eu quero eu quero direcionar o ar quente certo aqui 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 tinha umas saídas de vez de ventilação também eu fechei é uma saída errado furinhos né do próprio corpo aqui do ferro de solda eu fechei também com um pedaço de lata de refrigerante na então basicamente nesse trecho é isso é isso daqui só olha só não tem muita diferença quero que vocês olhem bem reparem bem aqui ó é apenas um pedaço de um data de refrigerante que eu vou vir só para que o ar quando soprado daqui ele não saia pelos furinhos ele seja obrigado a atravessar até a saída ok tá vou passar agora a porta elétrica hora que a porta elétrica aqui que eu fiz eles parafusei esses parafusos soltei o ferro de solda eu esse cabo aqui eu acabei desconectando da resistência para poder fazer o seguinte pessoal vou mostrar para vocês eu fiz um furo aqui vou tirar essa fita que eu coloquei o aqui está estão vendo esses dois fios daqui na verdade eu nem cheguei a desconectar da resistência porque eu fio muito fino e sensível eu já direto cortei uma certa distância para trabalhar com o próprio cabo que é mais fácil não mexo lá tem até uma resistência um fininho aqui que vocês podem acabar acabando com a resistência muito sensível o que que eu fiz eu cortei o cabo uma certa altura por aqui fiz dois pulos e atravessei ele para fora e aqui eu me dei desenvolvimento de fora porque porque aqui deixa eu vou fechar aqui porque aqui na ponta onde saia o cabo eu colei o que o que é isso aqui pessoal é que aquilo que usa muito fotografia para colocar uma foto aqui na ponta e aqui tem uma lente como que se chama monóculo né é isso é monóculo foi ideal porque esse monóculo coube certinho aqui ó na saída do cabo então e aqui que eu tenho eu tenho uma uma vento linha é isso aqui eu extraí de um retro projetor ele capta o vento do ar aqui nas laterais e joga nessa saída aqui ó encaixou perfeitamente aqui nesse monóculo então ele capta todo o ar aqui o externo concentra nesse monóculo que concentra nessa entrada aqui ó do cabo do ferro de solda e faz todo o ar atravessar a resistência onde está bem quente com 60 vasos de potência e o ar sai aquecido cumprindo assim a função de do do nosso suprador térmico certo essa vento linha ela funciona com 12 volts eu vou ligar aqui na minha fonte 12 volts e vou ver ela funcionando e o ar sai aqui do lado então pessoal pra ele funcionar ele estava o modo ainda de testes né eu mas eu quis mostrar pra vocês como estou fazendo aqui vai ser uma ligação independente através de uma bateria 9 volts ou uma fonte 12 volts e aqui na rede elétrica 127 volts o pessoal vou testar agora com vocês eu vou ligar o cabo a rede elétrica vou esperar um pouco apenas para que a resistência aqueça e já vou ligar também a minha fonte de 12 volts a minha vento linha para começar a circular o calor dentro da resistência essa é uma bem quente já posso garantir pra vocês vocês que podem imaginar o fluxo de ar desse aqui atravessando da uma resistência ao ar bem quente vamos ver como é que não está em vez de direto estranha vamos ver como está em vez de 먹고 estranha Outro E deixa a solda bem mole como ferro de solda que a ponta é superaquecida. Para trabalhos de resoldagem você tem que ficar um bom tempo em cima da peça com ar quente e que ele aquece bem para extrair a peça. Bom, esse é o seu valor térmico 1.0. Na verdade é uma ideia para o pessoal, quem quiser copiar pode copiar. Quem tiver ideia para melhorar esse projeto, vamos continuar com o projeto ainda, esse é o ponto de partida. E eu agradeço pela audiência de vocês aí no canal. Compartilhem esse vídeo se vocês gostaram, deixem um like, deixem uma avaliação no final do vídeo se vocês gostaram ou não, mas também deixem uma contribuição de melhorias para o projeto. Ok? Obrigado pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau.